O meu pai me criou fazendo calo na ferrugem das cordas da viola. Nas cantigas e grandes festivais, divulgou a cultura em alto nível, cantador de uma voz inconfundível que lutou pelos próprios ideais. Quando eu penso na falta que ele faz, vem a dor da saudade e me assola. Minha voz quer falhar, a língua cola, mas é cheio de orgulho que eu falo que o meu pai me criou fazendo calo na ferrugem das cordas da viola. Música Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Meu pai de hoje, meus braços são Me fez um homem de bem, me fez valente pra vida, um cabra macho também Um cantador de banho, um cantador de banho Um cantador de banho, que veio lá do sertão Um sanfoneiro que abraça seu povo com a canção Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Ai que saudade do véio, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade, meu pai Meu pai guiou os meus braços, me fez um homem de bem Me fez valente pra vida, um cabra macho também Um cantaludo italiano que veio lá do sertão Um sanfoneiro que abraça seu povo com a canção Ai que saudade do velho, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade meu pai Ai que saudade do velho, ai que saudade, ai ai Que dói no fundo do peito, ai que saudade meu pai Saudade do seu jovem na aldeia Ai que saudade do velho, ai que saudade meu pai Ai que saudade meu pai